MÚSICA Fala galera, hoje vou estar mostrando meu carro Aqui Esse aqui é o Onix 1.0 Tá na área 17, tá lá 7.6 Tá com pneu 205-45 Essas aqui são rodas Da KR-My Foram compradas e usadas e foram reformadas Você não vai achar ela nessa cor preta Aqui, você vai achar ela só Cinza Com as bordas diamantadas, mas eu preferi pintar de preto Combinar com a estética do carro Nesse vídeo, o que eu vou falar? Vou falar sobre os pontos positivos e negativos desse tema Roda Aro 17 Começando pelo preço Roda Aro 17 é muito cara Nesse meu jogo aqui, se fosse comprado nova Eu iria pagar 2.050, 2.100 reais mais ou menos Fora os pneus Pneu pra Aro 17 Muito difícil você encontrar Abaixo de 300 reais cada Então, pode colocar mais 1.000, 200 reais em pneu Então, se você quiser pegar tudo novo Você não vai conseguir por menos De 3.000 reais Muito difícil Muito difícil mesmo Tá? Esse é o primeiro ponto negativo Segundo ponto negativo É conforto Como você pode dar uma olhada aqui Meu pneu, ele é relativamente fino Então, quando você troca O aro de um carro Por um diário maior Você tá trocando borracha Por aço, certo? Então Vale lembrar que Pneu faz parte do teu sistema de Suspensão Então, o pneu mais fino Com certeza ele vai ficar mais desconfortável Vai ficar ruim de andar? Não vai ficar ruim de andar Se eu falar que ficar ruim é mentira Fica bom igual o original Não tem diferença Tá? Você vai poder rodar tranquilo Não vai poder se privar de lugar nenhum A única questão é Que você vai perder uns 10, 15% de conforto E isso é inegável Dizer que fica a mesma coisa Com relação ao conforto Não dá Esse é o segundo lado negativo Terceiro ponto Roda Grande Com pneu fino Amassa E amassa fácil Se você tem rua remendada Perto da tua casa Ou muito esburaqueada Não adianta Querer passar rápido Que nem você estivesse andando Como a área 14 ou a área 15 Você tem que passar devagar É 30, 40 por hora No máximo Tá? E daí? Vai amassar a roda E daí? E aí que teu carro Não vai pegar balanceamento Você pode levar em 30 lugares Pra querer balancear Você não vai conseguir Tá? Você não vai conseguir Balancear a tua roda Esse que é o lado negativo Da brincadeira Esse foi o terceiro ponto Se eu não me engano Vamos lá Quarto ponto Amassei minha roda Preciso ajeitar ela Só pra você Desamassar ela Tá? E balancear novamente Vai ser no mínimo 50 reais Por roda Então mais Um custo adicional Quinta coisa Estacionar Como vocês podem ver aqui Meus pneus Estão no limite Da corroceria Estão bem pra fora mesmo Bem mais que o original Então estacionar em guia Tem que tomar muito cuidado Tem que buscar sempre Olhar no retrovisor Tomar cuidado Porque senão Você vai raspar a tua roda E raspar a roda Principalmente escura Vai ficar horrível Tem que cuidar muito Tem que cuidar muito E bem mesmo Acho que era isso Deixa eu ver se eu já falei De tudo Já falei de preço De roda Preço de pneu Conforto Cuidado Reforma Bom, acho que é isso O único lado positivo Que até agora eu observei O que foi estético Meu carro ficou muito bom Desse jeito aqui Pretendo dar uma rebaixada Nelene Colocar uma moda esportiva Algo do tipo Nada muito agressivo Mas só com a hora 17 Já deu uma mudança enorme Já O outro ponto positivo Que eu também observei É em curva Você com pneu Mais fino e mais largo Você ganha muito Em curva e estabilidade Comparado ao meu Onix Que era a hora 14 Ele cantava pneu Em qualquer curva Se entrasse em uma curva Um pouquinho mais fechada 50, 60 por hora Já fazia cantando Esse pneu não canta nada Nisso que não é um pneu De primeira linha É um pneu Mais barato que eu encontrei Para ser bem sincero Então é isso Você vai perder em conforto Vai perder dinheiro Infelizmente vai Mas você ganha muito Em estética E desempenho em curva Mas só em curva também Porque em aceleração Se comparar Qualquer aceleração Em velocidade final De um carro Aro 17 Com um carro Aro 14 O 15 O aro 14 O 15 Vai levar vantagem Tá É isso que eu queria dizer Só pessoal Um videozinho rápido Só para mostrar Meu carro aí Como é que tá É isso aí Espero que tenha ajudado vocês Tá Até a próxima Ah Uma última coisa Que eu esqueci de falar Tem gente que pergunta A respeito do consumo Se muda muita coisa Se o carro bebe mais Não Isso aí Se bebe mais É muito pouco É imperceptível Eu na gasolina Na cidade Faço aí Nesse setup que eu tô Nessa configuração Que eu tô 12 12 e pouco por litro Andando só na cidade Na gasolina Tá Então Falar que o teu carro Vai ficar gastando Por causa de roda Isso aí é mentira Não vai não Só você andar com cuidado Da forma que eu falei Antes que não tenha erro Beleza? Agora sim Falou